Música Liga no glass Cucu com a baga Cucu com a baga Lucho e riqueza Cucu com a baga Lucho e riqueza Cucu com a baga Cucu com a baga Cucu com a baga Cucu com a baga Lucho e riqueza Cucu com a baga Lucho e riqueza Cucu com a baga Cucu com a baga Cucu com a baga Lucho e riqueza Cucu com a baga Cucu com a baga Cucu com a baga Cucu com a baga Lucho e riqueza Cucu com a baga Cucu com a baga Cucu com a baga Cucu com a baga Cucu com a baga